O primeiro texto que vamos ler, Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 7, o texto diz assim, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Diga comigo, enraizados e edificados nele. Abra comigo a sua Bíblia agora em Juízes, Juízes capítulo de número 9, Juízes capítulo de número 9, versículo 7 a seguir. Juízes capítulo 9, versículo de número 7 a seguir. Eu vou ler para a gente não perder tempo, qualquer coisa se você não achar acompanhe aqui. Juízes capítulo 9, versículo 7 a seguir, o texto diz assim, E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Jerizim e levantou a sua voz, e clamou e disse-lhes, ouvi-me cidadãos de Siquém, e Deus os ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à Oliveira, reina tu sobre nós. Porém a Oliveira lhes disse, deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre as árvores? Então disseram às árvores a Figueira, ventu e reina sobre nós. Porém a Figueira lhes disse, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram às árvores a Videira, ventu e reina sobre nós. Porém a Videira lhes disse, deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, ventu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, se na verdade me ungis por reis sobre vós, vinde, confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, que saia fogo do espinheiro e que consuma os cedros do Líbano. Tome o seu assento, por favor. Gente, eu vou pedir atenção de vocês, como eu falei, eu vou ser breve, mas eu preciso da atenção de vocês, principalmente nos primeiros 10 minutos, porque eu estou dando trabalho para o sonoplasta, que eu começo falando baixo, então eu começo bem tranquilo, quase parando, mas eu sei que daqui a pouco eu vou pegando o ritmo, e aí enfim, daqui a pouco eu começo a falar mais alto e continuo dando trabalho para o sonoplasta. Vamos lá, quem me ouve diga amém? Amém! O texto que nós acompanhamos, nos mostra a parábola de Jotão. Eu estava procurando algo de Deus para trazer aos irmãos, baseado no tema deste congresso, e um tema em si muito incrível, muito interessante, enraizados nele. Isso é muito interessante, porque nós vivemos um tempo, onde nós vemos pessoas sem identidade. Nós vemos que hoje a moda é fazer moda. Hoje, ninguém quer ser mais original, nós vivemos um tempo, onde nós estamos vendo pregadores, cantores, homens e mulheres de Deus, deixarem de ensinar o que é certo, para ensinar o que dá certo. Deixarem de fazer a vontade de Deus, porque falar a verdade não dá mídia, não traz seguidores, não traz engajamento. Então, nós vemos pessoas que têm recursos, que têm talento, que têm instrução, que têm conhecimento, mas que estão se fazendo de tolo, o meu retorno aqui desse lado saiu, mas que estão se fazendo de tolo, simplesmente por conta que se fazer de tolo hoje é a melhor forma para dar engajamento. Mas, aqui na parábola de Jotão, nós vamos ver algo muito interessante. Essa é a primeira parábola registrada nas Escrituras. Muita gente acredita que foi Jesus quem inventou as parábolas, e que elas só podem ser encontradas apenas nos quatro Evangelhos. Mas, nenhuma coisa nem outra é verdade. As parábolas já haviam sido faladas há bastante tempo. Um doutor muito famoso em figuras de linguagem diz que esse texto não se trata de uma parábola. Nele, ou nós temos uma alegoria, ou nós temos uma fábula. Porém, quatro explicações nos levam a entender que esse texto é, sim, uma parábola. Primeiro, porque a Bíblia diz que é uma parábola. E se a Bíblia diz com certeza, eu posso afirmar com clareza. Segundo, o material da parábola pode ser verdadeira, assim como as árvores no texto são objetos reais. Terceiro, o uso do material de uma parábola pode ser completamente imaginário, como, por exemplo, quando mostra as árvores em uma reunião, propondo a eleição de um rei, e convidando algumas árvores para ser os seus reis. Obviamente, nós não vamos ver por aí árvores conversando entre si para escolher um rei, porque se você vê isso, você não está muito bem. Terceiro, ou melhor, quarto, os detalhes imaginários podem corresponder exatamente ao que está acontecendo na realidade. Vou dar um exemplo para você entender. Essas árvores que estão escolhendo um rei, no capítulo de número 9 do livro de Juízes, são o cedro, que está representando o povo. O cedro era o mais alto e imponente, e assim também era o povo de Siquem. O povo de Siquem, que está tentando escolher um rei, eram homens fortes. Fortes o suficiente para levar adiante até mesmo a ideia de um terrível massacre. Essa parábola é contada por Jotão, filho mais novo de Gideão, e o único sobrevivente do massacre dos seus 70 irmãos, causado por Abimeleque. O discurso de Jotão mostra que ele não é alguém que caiu na modinha. Ele não é alguém que disfarçava para agradar. Ele era um homem de profunda sinceridade, de profunda sabedoria, completamente verdadeiro, mas educado, sincero, mas conveniente. Lendo essa parábola e olhando para ele, nós lamentamos ainda mais a morte dos outros filhos de Gideão. Porque se Jotão era uma bênção, os outros filhos de Gideão também tinham potencial para serem uma bênção. Jotão era um homem justo, e todos os homens justos não se deixam cegar pelo poder, porque eles estão preocupados em servir. Nós podemos dizer que essa parábola também é uma parábola profética, uma vez que ela se cumpre. Qual é o objetivo de Jotão com essa parábola? O objetivo de Jotão com essa parábola é convencer os habitantes de Siquém sobre a tolice de terem escolhido por rei o perverso Abimeleque. Porque quem é Abimeleque? Abimeleque é um filho bastardo de Gideão que aspirava a ser rei. Ele era um homem que, pelo poder, ele fazia qualquer coisa. O pior tipo de pessoa é aquele que é cego pelo poder. Porque aquele que é cego pelo poder, ele não se importa muito com o que vai acontecer para ele governar. Se ele assumir, não importa o que vai acontecer com os outros. Esse homem chamado Abimeleque, ele era um homem que, pelo poder, fazia qualquer coisa. Ele matava e morria. Tanto que, pelo poder, ele persuadiu os homens de Siquém a matar todos os 70 filhos legítimos de Gideão, seu pai. Porque ele sabe que ele é filho bastardo. Então, os outros filhos, na verdade, podem ser uma concorrência para ele. Então, já que é uma concorrência para ele, está incomodando. E se está incomodando, vamos derrubá-lo. Se está incomodando, vamos destruí-lo. De todo massacre, um escapa. E esse que escapa é Jotão. Jotão se torna um sobrevivente. E como sobrevivente, gente, vamos analisar pela lógica e pela mentalidade de um sobrevivente. Como um sobrevivente, ele poderia simplesmente sumir. Ele poderia simplesmente se esconder por conta do medo. E pensar, olha, já foi lucro eu ter sobrevivido. Então, eu vou sair o mais rápido que eu consigo, para não correr mais riscos de morrer. Mas Jotão não faz isso. Diz a Bíblia que Jotão sobe ao monte Gerizim, profere a parábola ao rei e ao povo. E somente depois de cumprir da sua missão, é que esse homem resolve fugir. Ele só se permite sair da guerra. Depois de ter cumprido a sua parte na batalha. Eu tenho certeza que se Jotão tivesse nascido um tempo depois, ele concordaria com uma frase muito conhecida de Martin Luther King. Que diz assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Jotão não se permite ficar calado. Ele sobe no topo do monte Gerizim e fala o que precisa ser falado. O monte Gerizim era uma plataforma rochosa, triangular, que forma um púlpito natural que dá para Siquem. A voz de uma pessoa falando do monte de Gerizim, ela atravessava e podia ser ouvida até mesmo do outro monte, o monte Ebal. Jotão escolhe esse monte para falar, dirigindo-se aos homens de Siquem. Aproximadamente um século e meio antes, seis tribos se juntaram ao pé do monte Gerizim. E como um trovão pronunciaram em uma só voz as bênçãos da lei lida pelos levitas. O monte Gerizim também foi usado como púlpito ao ar livre na grande cerimônia religiosa de Josué. Que por si mesmo foi o cumprimento das provisões de Deuteronômio 27. Mas agora nesse mesmo monte aonde foi proferida bênçãos. Nesse mesmo monte aonde foi comunicado responsabilidades. Jotão se ergue usando o monte como púlpito para denunciar a ação vergonhosa do povo de Siquem. De acordo com o Deuteronômio, as bênçãos da aliança só poderiam ser lidas do monte Gerizim. Mas a história de Jotão era tudo, menos uma bênção. Na verdade Jotão estava tentando avisar o povo sobre uma maldição. Porque quando um homem sem Deus assume uma cadeira de honra, pode esperar um futuro de maldições. Vale a pena observar que a tribo de José, Efraim e Manassés deveria ficar no monte da bênção. Mas quando Abimelec reina, ele não traz bênção alguma a Manassés que é a tribo de Gideão. Aí olha o que a Bíblia nos diz. Eu sei que talvez está difícil de entender, mas já já você vai pegando o jeito e vai conseguir entender. Capítulo 9, versículo 7, a seguir o texto diz assim. E dizendo a Jotão. Foi, pois se no cume do monte de Gerizim levantou a sua voz e clamou e disse-lhes. Ouvi-me cidadãos de Siquem e Deus os ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei. E disseram a Oliveira, reina tu sobre nós. Jotão nos traz uma parábola, onde árvores tentam escolher para si um rei. As árvores que estavam procurando um rei, eram os habitantes de Siquem. E o texto nos traz quatro exemplos de árvores que foram cotadas para ser rei. Das quatro árvores, apenas uma aceita. Porque o objetivo de Jotão, com essa parábola, é mostrar que só os indivíduos baixos, tem desejo de ditar ordens. De governar os outros. Porque aqueles que tem ocupações dignas, estão ocupados demais para quererem ser reis. E aí Jotão começa falando da Oliveira. Essa Oliveira é uma árvore nobre, ela podia representar Gideão, o pai de Jotão. Porque teria o direito e estaria qualificado para o trabalho próprio de um governante, se não até mesmo de um rei formal. Mas quando o convite vem para a Oliveira, apesar de estar preparada para a função de rei, apesar de estar apta para reinar, apesar de ter tudo e ter toda a capacidade para governar, a Oliveira recusa. A Oliveira diz, deixaria eu, a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam, iria labutar, governar, comandar sobre as árvores. Vamos entender o porquê da recusa da Oliveira. Bosques de Oliveira são abundantes na região à volta de Siquém. E a Oliveira é uma das árvores mais valiosas. Os Olivais eram numerosos na Palestina, e uma árvore adulta produzia anualmente meia tonelada de óleo e azeite de oliva. E a Oliveira tinha algumas funções, ou então o óleo da Oliveira, o azeite da Oliveira tinha algumas funções. Primeiro, ele era usado com propósitos cerimoniais, quando reis e sacerdotes eram ungidos. Segundo, ele era usado na alimentação, como por exemplo a nossa manteiga. Terceiro, a sua madeira era usada em construções. Quarto, ele era usado para fornecer, ele era usado para ser queimado e assim fornecer iluminação. É por isso que a Bíblia fala das dez virgens, e você vai perceber que as virgens loucas não têm azeite, e por isso elas não conseguem manter a tocha acesa, porque o azeite era usado para ser queimado e fornecer iluminação. Quinto, o azeite da Oliveira, o óleo da Oliveira, era usado para espantar as moscas. Você lembra de Davi? Quando Davi vai batalhar com Golias, Davi não tem medo de Golias. Porque quando Davi vai batalhar, ele entende o seguinte, no dia que eu fui ungido a rei de Israel, Deus ungiu os meus olhos, para mim não ter medo do que vejo. Deus ungiu os meus ouvidos, para mim não ter medo do que ouço. Porque antes de Davi ser rei, ele era pastor de ovelhas. E no tempo que Davi era pastor de ovelhas, sabe qual era o maior perigo para as ovelhas? Não era lobo, não era urso, não era leão, não era serpente. O maior perigo das ovelhas nos tempos de Davi eram as moscas. Porque as moscas entravam dentro dos olhos das ovelhas e dentro dos ouvidos das ovelhas, e aí elas para tirarem as moscas de si, elas iam lá e se batiam nas pedras. E aí as ovelhas acabavam morrendo. Então os pastores de ovelhas começaram a pensar, como é que a gente vai fazer, para impedir que as ovelhas, que as moscas entrem dentro dos olhos e ouvidos das ovelhas? Já sei, passa óleo, passa azeite. Porque quando passa óleo e azeite, as moscas não conseguem chegar perto das ovelhas. Então, logo, o óleo era usado para espantar as moscas. Sexto, o óleo também era usado como um guento para a pele. Então se tinha alguém ferido, se tinha alguém machucado, o segredo era, passa azeite, porque azeite cura feridas. Tanto que Moisés fala para Zé o seguinte, a Zé, o normal é lavar o pé com água. Só que água limpa, mas não sara. Então coloca o pé no azeite, porque azeite cura feridas. Então agora você entende o porquê que a Oliveira não pode ser persuadida a deixar o seu importante trabalho para se tornar rei. Agora dá para entender o porquê da recusa da cadeira, da recusa do trono, da recusa do cetro, da recusa da coroa. Porque quem está ocupado no serviço espiritual, quem está ocupado alimentando, iluminando, construindo e sarando, não briga para sentar na cadeira. Quem está, vou falar de novo, eu sei que talvez você está cansado, talvez você não entendeu, vou falar de novo. Quem está preocupado em servir, em alimentar, em ser útil, não briga para sentar na cadeira. Não briga para assumir o microfone. Não briga para subir no palco. Não briga para herdar o trono. É por isso que essa ganância pelo microfone, que essa cura pelos aplausos, gente matando e morrendo por posição, é coisa de gente que não tem o que fazer. É coisa de desocupado. Porque quem está sendo instrumento de cura, quem está sendo instrumento de iluminação, está dizendo, eu estou feliz aonde Deus me plantou. Eu estou feliz aonde eu fui enraizado. Eu estou feliz com a posição que Deus me colocou, fazendo o que Deus me mandou fazer, e eu só saio daqui se Deus me mandar. O problema é que no nosso meio, sempre tem as vozes mansas, querendo confundir a nossa cabeça. Por isso, cuidado com os tapinhas nas costas. Cuidado com as vozes mansas. Porque essas vozes mansas, sempre aparecem para dizer, aceita, você é preparado, você é o melhor, você é o maior, você é bom o suficiente. Mas quem é Oliveira, e quem entende a importância, daquilo que Deus me plantou, está dizendo, eu não vou sair do lugar que Deus me colocou. Porque quem senta na cadeira, se julgando preparado, sem a ordem do preparador, se torna inútil e despreparado. Quem se acha suficiente, saindo do lugar da eficiência, se torna insuficiente. Por quê? Porque melhor do que reinar é curar. Porque melhor do que reinar é sarar. Porque melhor do que reinar é iluminar. Aí talvez alguém olhe para a igreja, alguém olhe para nós e diz, você é bobo, você tem que ter mais ganância, você tem que ter mais vontade, você tem que querer alcançar mais o topo, você tem que ter mais ganância. só que foi a ganância que levou Lúcia e veio a se tornar demônio. Foi a ganância que arrancou Adão e Eva do paraíso. Então, enquanto alguns preferem ficar com a ganância de querer sentar na cadeira, quem é Oliveira está dizendo, eu estou na posição que Deus me colocou, e eu só saio daqui se Ele me mandar. Você pode olhar para alguém que está do seu lado, olhe para ele, olhe para ela, se ele estiver dormindo, dê uma glória a Deus no ouvido dele e diga, não saia de onde Deus te plantou. Diga isso para ele. Não, irmão, desse jeito aí ele não acreditou não, desse jeito aí você nem acordou ele. Olha para ele, irmão, olha para ela, se ele estiver dormindo, chuta a canela dele e diga assim, não saia da posição que Deus te plantou. Porque na posição que Deus te plantou, você pode até não estar percebendo, mas você está sarando pessoas, você está curando pessoas, você está iluminando a vida de pessoas, você está guiando o caminho de pessoas, você está ajudando pessoas, entenda em nome de Jesus, que quando você está onde Deus te colocou, na posição que Deus te plantou, firmando onde Deus te raizou, você está sendo bênção na vida de alguém, você está sendo referência para alguém, e eu tenho a palavra para liberar aqui nessa noite, nós somos árvores que Deus plantou, e nós não sairemos da direção daquele que nos plantou, quem acredita nisso, abra sua boca para adorar a Jesus. Glória a Deus. Aí a Oliveira diz assim, deixaria eu o meu óleo? Uma Oliveira fazer isso seria desnatural, mas para um crente deixar a vida santa é ainda pior, porque deixar o óleo pode significar deixar a graça, deixar a verdade, deixar a santidade de Cristo, e eu quero que você guarde uma coisa, pelo amor de Deus, guarda isso que eu vou te falar, a Oliveira era uma árvore nobre, ela produzia azeite para ser usada na adoração sagrada, e na unção de reis e sacerdotes, então a ocupação da Oliveira era tão nobre, tão nobre, tão nobre, que para ela se tornar rei, ela teria que abaixar o nível, ela teria que descer da sua posição, se a gente considerar a ideia de que Jeová, era contrário a toda a ideia de monarquia, a gente vai perceber, que para a Oliveira deixar suas funções, para se tornar rei, ela estaria se rebaixando de nível, porque tem gente que precisa entender, que o mais alto nível que você pode chegar, fora do centro da vontade de Deus, é rebaixamento, o mais longe que você pode ir, fora daquilo que Deus te falou, é para trás, eu vou te dar um exemplo, de vários que existem, de pessoas que estão se rebaixando, porque saíram da vontade de Deus, porque saíram de onde Deus os plantou, porque saíram de onde Deus os enraizou, tem gente que está dizendo assim, cara, eu estou querendo trabalhar em um lugar melhor, eu estou querendo ganhar mais dinheiro, eu estou achando que estou ganhando pouco, eu estou com muita dívida, eu preciso ganhar mais, então eu vou fazer o seguinte, vou procurar um trabalho, aí arruma um trabalho que está ganhando mais, só que você não tem tempo para a igreja, você não tem tempo para a família, você não tem tempo para o ministério, você não tem tempo para a obra de Deus, você não tem tempo para o casamento, e aí ok, está com mais dinheiro na conta, ok, está pagando as dívidas, ok, está bem financeiramente, está cheio de dinheiro, mas está perdendo o casamento, está perdendo a família, está perdendo os filhos, está perdendo o ministério, pessoas assim tão tolas, como os pobres índios, que deram ouro aos espanhóis, em trocas de miçanga, porque toda riqueza obtida, com o empobrecimento da alma, sempre vai constituir em maldição, aumentar os negócios de sorte, que não possa comparecer aos cultos, é se tornar cada vez mais pobre, abrir mão do prazer celestial, para receber cuidados terrenos, é uma lamentável variedade de comércio, não saia de onde Deus te colocou, por causa das propostas, porque o propósito de Deus, é maior do que as propostas que te cercam, oh glória a Deus, você pode dar uma aleluia, você pode dar uma glória, oh glória, mas vamos lá, olha o que o texto diz, aplaude, aplaude a Jesus que Ele merece, aí olha o que o texto diz, já que a Oliveira recusou, então vamos ver com a figueira, aí o texto diz assim, então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós, porém a figueira lhes disse, deixaria eu, a minha doçura, o meu bom fruto, iria labutar sobre as árvores, a figueira poderia ser alguma outra pessoa digna, também poderia ser o governante do lugar, como por exemplo, um dos setenta filhos de Gideão, a figueira era famosa por sua doçura, e ela era altamente apreciada, tanto que os figos, são os primeiros frutos mencionados na Bíblia, seu fruto era muito consumido, e os ramos da figueira, produziam um excelente abrigo, tanto que a Bíblia diz, que Adão e Eva, quando pecaram, eles usaram folhas de figueira, para cobrirem a sua nudez, só que quando vão chamar a figueira para reinar, a figueira também recusa, a figueira também diz não, porquê? Porque quem está ocupado, trazendo doçura às vidas, trazendo sabor às pessoas, e cobrindo a nudez de alguém, também não briga para sentar na cadeira, também não briga para assumir o trono, vou falar um negócio aqui, se você entender, você dá glória, e se não entender, dá glória também, para não achar que é indireta para você, tem gente, que para sentar na cadeira, ele expõe a nudez de alguém, tem gente que para sentar na cadeira, ele pisa em uns, ele desvergonha outros, ele humilha outros, ele destrata de uns, ele desfaz de outros, mas quem é figueira está dizendo, deixa eu cobrir a tua nudez, deixa eu ser abrigo, nos momentos de fragilidade, você pode olhar para alguém aí, e dizer para ela, se depender de mim, você não vai parar, diga isso para ele, diga com vontade, diga com graça irmão, para ele acreditar, diga, se depender de mim, você não vai desistir, porque Deus me levantou, como figueira, para cuidar de você, para não deixar você exposto, você lembra de Noé? A Bíblia diz, que quando Noé ficou bêbado, e se desfiu no meio da sua tenda, diz a Bíblia que Cã, o seu filho, viu a cena, e ele sai contando, se fosse no dia de hoje, ele tinha pego um celular, filmado a cena, e mandado para as redes sociais, de fofoca gospel, dizendo, esse daí não é o homem de Deus Noé, esse daí não é o líder Noé, mas para a sorte de Noé, se tinha um Cã que era espinheiro, tinha um Semjafé que eram figueiras, que cobriram a nubez de seu pai, que olharam para Noé e disseram, pai, nós estamos sendo abrigo para o Senhor, no momento de fragilidade, aí quando Noé acordou, a Bíblia diz que ele abençoou, e ele profetizou sobre Semjafé, porquê pregador? Porque quem é figueira, não precisa tomar cadeira, não precisa fazer panela, não precisa se rebelar, não precisa sujar as mãos, não precisa manchar reputação, quem é figueira, se torna bendito, fazendo aquilo que Deus lhe mandou fazer, eu não sei se você recebe essa palavra, mas se pelo menos três pessoas, estiver acordada para receber, eu vou liberar, a palavra para alguém nessa noite é, você não vai precisar manchar tua reputação, você não vai precisar sujar as tuas mãos, você não vai precisar envergonhar o teu nome, só seja o que Deus projetou para você ser, que a bênção Ele te garante, que o cuidado Ele te garante, que a provisão Ele te garante, você pode aplaudir a Jesus nessa noite, Oh glória a Deus, só de você estar plantado aonde Deus te plantou, enraizado aonde Deus te colocou, fazendo o que Deus te mandou fazer, já te torna bendito nesta terra, porque quando você está no centro da vontade de Deus, o cuidado Ele garante, a provisão Ele garante, o alimento Ele garante, você lembra do povo de Israel? Enquanto o povo de Israel esteve na direção de Deus, Deus não deixava faltar pão, Deus não deixava faltar águas, se tinha um mar na frente, Deus abria, se o povo estava com sede, a água saia da rocha, e se não tivesse rocha, então Ele fazia as águas amargas, se tornarem doces, o que Ele fazia mais? Fazia maná cair do céu todo dia, só não descia no dia do Senhor, mas no outro dia descia normalmente também, fazia carne cair, porque Ele é Deus que pode fazer, o povo crescia, a roupa crescia com eles, o pé do povo crescia, a sandália crescia também, porquê? Porque quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu não preciso de outra coisa, porque a provisão, Deus me garante, porque se eu estou com o provedor, a provisão Ele garante, o cuidado Ele garante, é por isso que o salmista diz, eu fui monstro, agora sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão, e a sua descendência passar fome, quem pode adorar a Jesus nessa noite? Eu preciso dar um conselho para você nessa noite, debaixo da graça de Deus, não perca tempo querendo o que Deus não te deu, invista tempo sendo o que Deus quer que você seja, vou falar de novo para alguém guardar isso, não perca tempo querendo o que Deus não te deu, invista tempo sendo o que Deus quer que você seja, cubra nudez de alguém, seja abrigo para alguém, estenda a mão para alguém, abrace alguém, você sabia que tem gente dentro da tua escola, que só precisava de um Jesus te ama, para estar aqui nessa noite? Você sabia que tem gente dentro da faculdade, que só precisava de um você especial, eu quero te ver no congresso hoje, e isso seria suficiente para ele estar aqui hoje, o mundo já tem pessoas demais fazendo mal, o mundo já tem gente demais espalhando a nudez, expondo as pessoas, então faça o seguinte, seja diferente, seja figueira em tempos que as pessoas estão expondo, cuide de alguém, abrace alguém, levante alguém, restaure alguém, porquê? Porque o teu caráter é diferente, mas quem é diferente, recebe uma colheita diferente também, porquê? Porque se você está no centro da vontade de Deus, Ele vai cuidar de você, e guiar os teus passos, oh glória a Deus, aleluia, oh glória, oh glória, aí o texto diz mais, já que a oliveira recusou, já que a figueira recusou, então vamos tentar com a videira, aí o texto diz assim, versículo de número 12, então disseram as árvores a videira, vem tu, e reina sobre nós, a videira poderia ser alguma outra pessoa de valor, quem está me ouvindo diga amém, já estou terminando, eu prometo para você, a videira poderia ser alguma outra pessoa de valor, que também poderia ter sido convidada para governar o lugar, porque a videira era igualmente estimada, por causa dos seus imensos cachos de uva, que produziam vinho, grande fonte de riqueza na Palestina, sentar-se debaixo da própria figueira, ou da própria videira, era uma expressão proverbial, que denotava paz e prosperidade, sem uvas, Israel quase não conseguiria sobreviver, o ideal, só para você ter uma ideia, o ideal dos israelitas, era que cada homem, cada pessoa tivesse a sua própria videira, e a sua própria figueira, em sua casa, sem a videira, Israel não poderia ser o povo dos cânticos, sem a videira, Israel não poderia ser o povo das danças, que sempre foi, porque na videira, há animação, o ser humano precisa de prazer, e alegria, e a uva é um hábito símbolo disso, o vinho também era usado, era usado, devido a suas propriedades medicinais, o vinho trazia alegria a Deus, e não apenas aos homens, pois também era usado, em momentos espirituais, da mesma forma que o azeite, já que o vinho, já que a videira, tinha tanta função, ela também não podia, abandonar sua serventia, para fazer algo, pelo qual ela não havia sido, chamada para fazer, ela não podia, abandonar aquilo, que Deus o plantou, para fazer, para querer fazer algo, que ela acha, que pode fazer, e por isso ela diz, deixaria eu, o meu mosto, que alegra a Deus, e aos homens, para comandar, para labutar, sobre as árvores, se você analisar, você vai perceber, que as três árvores, tem a mesma pergunta, e a pergunta não é, quando eu assumo? A pergunta não é, vocês vão me obedecer? A pergunta é, deixaria eu? Deixaria eu? Deixaria eu? Mas é mais poder, mas será que eu tenho que deixar, o que Deus, colocou para fazer, para assumir mais poder? É Deus, mas é mais fama, mas será que eu tenho, que sair do lugar, de onde eu fui enraizado, de onde eu fui plantado, para fazer aquilo, que eu não fui chamado, para fazer? Sabe o que, que a Oliveira, a Videira, e a Figueira, me mostra? Que elas preferiram, servir ao invés de governar, fazer o bem, ao invés de controlar, e elas estão mostrando, obrigado pelo convite, mas as promoções, aparentes, não nos atraíram, as promoções, aparentes, não fizeram, a nossa cabeça, porque a pergunta gente, que deve ser feita, para nós mesmos, quando vier, uma proposta, para nós é, deixaria eu? Deixaria eu? Deus te deu dons, mas será que esses dons, é para você, ou é para cuidar de alguém? Deixaria eu, aquilo que Deus me plantou, para fazer, o que eu não tenho, que fazer? Deus me deu uma chamada, mas tem um relacionamento, que se eu entrar, eu gosto dele, ele gosta de mim, eu gosto dela, ela gosta de mim, e se eu entrar nesse relacionamento, talvez pode pôr em risco, a chamada que Deus colocou na minha vida, será que vale a pena? Mas tem uma amizade, que é muito legal, está me trazendo popularidade, porque é popular na escola, é popular na faculdade, é popular no trabalho, está me trazendo tanta popularidade, mas não é amigo de Deus, deixaria eu, aquilo que Deus colocou na minha mão, o lugar que Deus me plantou, a fim de obter honra, para mim mesmo, uma posição mais elevada, pode parecer desejável, mas será que é certa, obter a tal custo? Será que eu posso esperar, a benção de Deus, sendo um tipo de pessoa, que Deus não pode abençoar? Formule sempre, essa mesma pergunta, em caso de riqueza, em caso de honra, em caso de poder, que é colocado, diante de você, porque, a pergunta, que deve ser feita a nós, é, será que eu tenho, que me agarrar a propostas, com risco de viver menos em paz, de ser menos santo, de orar menos, de ser menos útil, será que vale a pena, beber do pote, que Deus escreveu veneno no rótulo? dá uma olhada para alguém aí, dá glória para não parecer, que é indireta para você, diz isso para ele, porque tem gente, que está querendo beber do pote, que Deus escreveu veneno no rótulo, tem gente, que está querendo viver de máscara, e eu posso dizer algo para você, custa caro, viver uma vida, que não te pertence, custa caro, viver de aparência, porque se tem veneno no rótulo, antes de você chegar, o velório chega primeiro, a gente precisa entender, e eu quero que você entenda isso, em nome de Jesus, a maior vantagem da vida, não é ser grande, a maior vantagem da vida, não é ser poderoso, a maior vantagem da vida, não é ter fama, não foi cantado aqui, a maior vantagem da vida, não é ter dinheiro, a maior vantagem da vida, é ser útil, e ser útil, não é apenas sentar na cadeira, ser útil, não é apenas chegar, porquê? porque quem chega, sem preparo, não é útil, é fútil, útil, é quem entende, não é a quantidade, do que sirvo, mas é a excelência, do que sirvo, ser útil, ser útil, é entender, que o lugar, a qual Deus me plantou, que o lugar, a qual Deus me raizou, pode envolver, apenas duas ou três pessoas, e glória a Deus, por isso, porque ser útil, para três, é melhor, do que ser fútil, para dez, oh glória, oh glória, quem está preocupado, em ser útil, prefere ser vido, que ser grande, prefere ser vido, que comandar, porque Ele entende, se eu estiver sendo útil, Deus me leva a lugares maiores, ações maiores, e eu vou experimentar, e desfrutar, da boa, da perfeita, e da agradável, vontade de Deus, você pode aplaudir a Jesus, nessa noite, oh glória, só que acompanhe o texto comigo, perceba que, as três árvores vão dizer, deixaria eu, deixaria eu, deixaria eu, só que perceba, que o deixaria eu, vai acabar agora, versículo 14, e 15, o texto diz assim, então todas as árvores, disseram ao espinheiro, vem tu, e reina sobre nós, e disse o espinheiro, às árvores, se na verdade, me ungir por reis, sobre vós, e confiai-vos, debaixo da minha sombra, mas se não, que saia fogo, do espinheiro, que consuma, os cedros, do Líbano, perceba, que o espinheiro, não diz, deixaria eu, porquê? porque só dá, para deixar, aquilo que se tem, quem não tem nada, não deixa nada, e sabe, qual é o mais trágico? é que tem um povo, que está pedindo, para quem não tem nada, assumir a cadeira, tem um povo, que está pedindo, para quem não tem fruto, para quem não tem sabor, para quem não tem alegria, para quem não tem força, para quem não é referência, assumir a cadeira, pode sair, alguma coisa, de quem não tem nada, porque existem, dois tipos de pessoas, pessoas, que entendem, que são nada, e do nada, Deus faz se tornar tudo, e pessoas, que são nada, mas acha, que são tudo, e do tudo, Deus faz se tornar nada, perceba, que tudo que resta, é um espinheiro, um arbusto, cheio de espinhos, e considerado, uma praga na terra, que servia apenas de lenha, é evidente, que o espinheiro, simbolizava o novo rei, Abimeleque, o espinheiro, é um poderoso arbusto, que cresce em qualquer solo, sua madeira, é usada pelos habitantes, como combustível, e olha agora, ele não produz, fruto valioso, sua árvore, não serve de abrigo, mas sabe o que é engraçado, é que se a árvore do espinheiro, não serve de abrigo, porquê que ele está dizendo, para o povo, vim de refugiar, e vos debaixo da minha sombra, se ele não tem sombra para dar, porquê que ele está oferecendo sombra? Oh glória a Deus, só que tem um problema, assim como um espinheiro em chamas, pode atiar fogo, numa floresta de cedros, um cedro em chamas, pode causar a destruição, de todos os espinheiros, a sua volta, então, enquanto Abimeleque, fazia mal para os homens de Siquem, os homens de Siquem, faziam mal para Abimeleque, porque quando Deus, não era a base da monarquia, ou quando o rei, não edificava as fundações, do seu reinado, sobre a graça, ele não passava, de uma árvore, pairando sobre outras, sem lançar raízes profundas, em solo frutífero, sendo incompletamente, sendo completamente incapaz, de produzir fruto, para a glória de Deus, e para o bem dos homens, só que sabe o que é engraçado? É que o erro maior, não está no escinheiro, o erro maior, não está nas árvores, que recusaram, o erro maior, está no povo, como assim está no povo? Eu poderia dizer aqui para você, o erro, está nas árvores, que recusaram, o erro está na figueira, está na oliveira, está na videira, que recusaram a cadeira, e aí eu poderia, até dar aquele exemplo, dizer, enquanto, os homens de Deus, estão recusando as cadeiras, tem gente que está sumindo, sem preparo, mas não, porque o erro está no povo, como assim o erro está no povo? Eu vou provar para você, eles nunca precisaram de rei, eles nunca precisaram de monarquia, porquê pregador? Porque Deus sempre se ofereceu, para ser o seu rei, e quem tem Deus como rei? Perceba, que as árvores, que são cotadas, que aqueles que são cotados, para ser rei, na parábola, são árvores, mas quem está pedindo para reinar, também é árvore, porque é o cedro que está pedindo, então vamos analisar aqui, todas são árvores, então, o povo de Siquém, também é árvore, se também é árvore, então Deus os plantou lá, e se Deus os plantou, o Deus que as plantou, cuida do solo, cuida da semente, cuida do fruto, o Deus que te plantou, cuida das tuas necessidades, mas sabe onde está o maior erro? O maior erro está na gente, que sabe que tem um Deus, que está disposto a cuidar das nossas necessidades, se nós estivermos enraizados nele, mas nós queremos sair do divino para o humano, enquanto Davi disse, eu prefiro cair na mão de Deus, do que na mão dos homens, a gente está querendo sair da mão de Deus, para ir para a mão do homem, existe uma frase que diz, o mal do mundo, é o homem, e posso falar mais, pior do que querer sair da mão de Deus, para a mão do homem, é quando o homem, que os homens escolhem para governar, pode ser chamado de tudo, menos de homem de Deus, é um perigo, quando nós escolhemos um homem sem Deus, ao invés de um homem de Deus, porquê pregador? porque a frase é até parecida, mas o caráter é diferente, como assim? O homem de Deus ama o próximo, o homem mau não ama o próximo, porque para ele a palavra próximo nem existe, e às vezes a gente reclama, e agora eu quero que você entenda, e eu já me preparo para encerrar, às vezes a gente reclama, pregador, eu estou passando por tal coisa, e não era para ser assim, não foi essa pessoa que eu escolhi, para exercer influência sobre a minha vida, não foi essa pessoa que eu escolhi, para governar a minha vida, não foi diretamente, mas indiretamente você escolheu sim, quanto que eu escolhi? Quando você saiu do lugar que Deus te plantou, só esse lado aqui deu glória, eu vou pregar só para esse lado aqui, quando você saiu do lugar que Deus te plantou, isso te deu direito a viver uma escolha infeliz, porque só o fato de você sair do lugar que Deus te plantou, te dá direito de uma escolha, de uma colheita infeliz, guarda isso que eu vou falar, quem sai do propósito, vira depósito de frustrações, quem sai do propósito, vira depósito de frustrações, posso provar para você na Bíblia, perceba que Jesus diz assim, vós sois o sal da terra, vós sois o? vós sois o? vós sois o sal da terra, aí o texto diz assim, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora, e ser pisado pelos homens, então vamos analisar duas coisas, que me chamam a atenção aqui, perceba que Jesus não diz assim, e se o mundo for sem sabor? Jesus diz assim, e se o sal for sem sabor? Então até o sal pode se tornar insípido, então até o sal pode se tornar sem sabor, então até os santos podem cair da graça, então até aquele que está bem, pode ficar mal, aí o texto diz, para nada mais serve, a não ser para ser pisado pelos homens, porquê? Porque aquele que sai do propósito que Deus colocou, se torna motivo para ser pisado, eu não estou dizendo que a vida daquele que cumpre propósito, que fica enraizado, é só sorrir e cantar, por dor você passa, por problema você passa, por dificuldades você passa, até porque Jesus nunca prometeu que a cruz seria leve, até porque Jesus nunca prometeu uma Alice no País das Maravilhas, até porque você não está no filme da Barbie, você está na igreja, você está em guerra, você está em batalha, só que você precisa entender uma coisa, quem está enraizado, plantado, aonde Deus colocou, até nas guerras aprende, aprende o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, agora tem gente que está sendo pisado à toa, ô Glória, tem gente que está sendo pisado à toa, aí está dizendo, pregador, estou sendo pisado, estou sendo machucado, e quando é que para? Quando é que eu vou parar de ser pisado? Quando você voltar para o teu propósito, quando é que eu paro de ser humilhado? Quando você voltar para o teu propósito, quando é que eu paro de ser ferido? Quando você voltar para o teu propósito, posso te dar outro exemplo na Bíblia para você entender? Lembra de Jonas? Lembra de Jonas? Jonas sai do propósito, quando Jonas sai do propósito, a Bíblia diz, que Deus envia um vento, que Deus envia um vento, e começa a balançar o barco, olha uma coisa que é interessante, perceba que quando Jonas paga a passagem, ele entra no navio, Jonas já passa a vida inteira descendo, quando ele sai do propósito de Deus, a vida dele é só nadeira abaixo, como assim? Ele desce para a jopa, ele desce para o navio, ele desce para o porão, ele desce para as águas, ele desce para o peixe, por quê? Porque quem sai do centro da vontade de Deus, é passar a vida inteira descendo, e não percebeu isso ainda, aí entenda, Jonas sai do propósito de Deus, e aí quando Jonas sai do propósito, que ele está no barco, que ele está no navio, aí o texto diz, que quando começa a tempestade, que quando começa o vento forte, balançando o barco, aí eles têm uma ideia, a ideia é, vamos jogar a carga dos outros fora, porque para a gente é muito fácil, jogar a carga dos outros fora, quando o problema na verdade, é a gente, para a gente é muito fácil, se aliviar do peso dos outros, quando na verdade, quem está trazendo o peso é a gente, só que sabe o que acontece? Quem sai do propósito, continua sendo o peso morto, na vida de alguém, jogaram a bagagem fora, mas quem estava pesado, continuou lá, tanto que, jogaram a bagagem fora, e quem foi a última bagagem, a ser lançada nas águas? Jonas, porque quem sai do propósito, vira depósito de frustrações, Jesus disse, vós sois a luz do? Vós sois a luz do? A luz geralmente ficava numa candeia, a candeia ficava na parte mais alta, por quê? Porque se a candeia ficasse na parte mais baixa, se relacionava com serpente, a candeia que era usada para iluminar, se ficasse na parte mais baixa, se relacionava com serpente, se relacionando com serpente, quem era feita para iluminar, podia trazer incêndio para dentro de casa, então tem gente que está trazendo incêndio para dentro de casa, só porque saiu do propósito, porque quem sai do propósito, vira depósito de frustrações, sair do lugar que Deus te plantou, é arrancar uma raiz vitoriosa, e viver de fachada, num lugar que não é teu, só que aí você veio para esse congresso, talvez não era a palavra que você queria ouvir, talvez não vai terminar o congresso da maneira que você imaginou, mas Deus te trouxe aqui só para dizer, volta para o propósito, eu estou com saudade de você, volta para o lugar onde eu te plantei, volta para o lugar onde eu firmei uma raiz vitoriosa, Deus está dizendo para alguém, para de viver de migalhas fora do lugar que eu te plantei, aqui tem sustento, aqui tem provisão, aqui tem alegria, aqui tem paz, aqui tem cuidado, você pode colocar a mão no ombro de alguém, eu já vou entregar o microfone, mas você pode colocar a mão no ombro de alguém, porque talvez essa mensagem pode não ser para todos, mas tem alguém que Deus trouxe essa noite, só para dizer, eu estou com saudade de você, enraizado aonde eu te coloquei, eu estou com saudade do lugar que eu te plantei, você pode olhar para essa pessoa e dizer, Deus está com saudade de você, diga isso para ela, olha para ele, olha para ela e diga, você não acha que está na hora de voltar para o propósito não? está na hora de voltar para a oração, está na hora de voltar para a palavra, está na hora de voltar para a intimidade, está na hora de voltar para a consagração, está na hora de voltar para a santidade, oh jovem, oh moço, oh moça, eu estou pregando para a gente aqui nessa noite, que você quis sair do propósito, que você quis abandonar e dizer, isso não é para mim, e aí você está tentando viver uma vida de aparência, uma vida que não é tua, a vida que não te pertence, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, eu tenho um propósito na tua vida, e eu não abri mão de vocês, e eu não abri mão de vocês, e alamaiocantiori amachanda, eu sinto a presença de Deus aqui hoje, Deus trouxe alguém aqui nessa igreja, que você não está entendendo, porque você está até chorando aqui nessa noite, em pleno sábado, mas é que Deus está dizendo para você, eu te trouxe aqui para te trazer de volta, para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, eu te plantei, eu não abro mão de você, oh glória a Deus, aleluia, aleluia, eu sinto Deus aqui hoje, e eu te garanto que essa mensagem foi para você moça, porque tem uma jovem aqui, que quis sair do propósito, que quis sair da direção, mas o meu Jesus está dizendo, eu te plantei, e eu não abro mão de você, eu já vou encerrar, mas eu não posso encerrar sem cumprir a minha obrigação como pregador, eu quero conhecer, eu sei que tem, mas eu quero te conhecer, alguém aqui que não é cristão ainda, que não aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador, ou que está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, mão lá no alto que eu quero te ver, tem alguém, tem alguém, que não é crente ou que está afastado, sem problemas, não precisa nem levantar a sua mão, porque Jesus te viu na cadeira que você está, oh moça, eu não vou forçar você, não vou te obrigar a vir aqui, porquê? Primeiro, quem convence é o Espírito Santo, segundo, Jesus vale muito e tudo aquilo que é valioso, você não força ninguém a ter, mas eu vou ser muito rápido, e muito sucinto com você, você vai continuar sendo pisado até quando, para entender que o teu lugar é aqui dentro? Am I a canchouria machanda? Você vai se ferir até quando, para entender que Deus tem um propósito com você, farmácia não vende remédio para a alma, eu sinto Deus aqui, farmácia não vende remédio para a alma, hospital não fornece injeção para a alma, essa dor que você sente, é só o meu Jesus que pode curar, e Ele está te chamando de volta para casa, nessa noite, eu quero te convidar, você que quer aceitar eu voltar para Jesus, a correr aqui na frente, porque Deus tem um plano muito lindo na sua vida, e você sabe do que eu estou falando, tem promessas que precisam se cumprir na sua vida, mas só vão se cumprir quando você voltar para o lugar, de onde você nunca deveria ter saído, eu preciso que a igreja entre em guerra comigo agora, eu preciso que a igreja entre em guerra comigo agora, eu preciso que a igreja fique espírito de oração agora, porque tem cadeias que precisam ser quebradas aqui nessa noite, ô moça, o meu Jesus está te convidando aqui hoje, porque tem alegria para a tua alma nessa noite, porque tem paz para o teu coração aflito aqui hoje, eu não sei quem você é, mas o meu Jesus está te chamando, então corre, então vem, volta para casa hoje, você pode melhorar o glória, você pode melhorar o aleluia, está chegando mais uma, não irmão, isso aqui é para você dar glória mais alta, é para você dar aleluia mais alta, é para você fazer barulho aqui essa noite, ô, ô glória a Deus, volta para casa, vem, o teu pai está te chamando hoje, meu pai, quem ele é? e ele se apresenta dizendo, meu papai, meu papai, meu papai, meu papai, e ele se apresenta dizendo, ô glória a Deus, faz o seguinte, fica de pé, fica de pé, fica de pé, quem ele é? meu pai, meu papai, meu papai, meu papai, meu papai, meu papai, sabe o que é engraçado? é que ninguém falou aqui quando eu perguntei tem alguém que não é crente ou que está afastado ninguém levantou a mão mas olha Jesus salvando gente aqui nessa noite e você vai me chamar de louco mas tem mais alguém que está precisando correr pra casa tem mais alguém que está precisando vir não sei quem você é mas o meu Jesus tem proposta na tua vida olha o que ele está te dizendo hoje o que ele quer fazer? quero olhar teus olhos pregador mas eu estou ferido mas eu errei mas eu peguei mas eu falei mas o pai está dizendo pra você hoje vem me amando vem o meu Deus o meu Deus o meu Deus é a última vez que eu vou convidar é a última vez que eu vou convidar eu gostaria que você tocasse o ombro dessa pessoa e dissesse se você quiser eu vou lá com você eu tirei isso pra ele eu tirei isso pra ela tem mais gente que precisa vir 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 oh glória chegou mais uma não irmão faz o seguinte é a hora que chegou mais um melhor e glória melhor e aleluia Amém. 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 Você pode, a palavra de Jesus. Eu vou contar de três. Mas talvez tenha mais alguém que está precisando vir. E você é tão especial, tão especial, que Jesus está mandando eu esperar você. Eu conto até três, e se você não me é, eu não entrego o microfone sabendo que a minha parte eu fiz. Mas você é muito especial, que Ele está te chamando. Eu vou esperar você dar glória, eu vou esperar você dar glória, eu vou esperar você dar glória, eu vou esperar você aplaudir, eu vou esperar você que a China melhor torna. E eu sou, estou totalmente, eu fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou, estou totalmente, eu fui notar, vencer um com você. Eu sou, estou totalmente, eu fui100. Eu sou, estou totalmente, eu fui sindicato. Eu fui não, eu vou dar glória, eu vou esperar você. Eu vou esperar, vencer um com você. E vem também. Somente eu não me importar. Eu tenho você. Só tenho que sair aqui. Para que me derrubar. Para que eu não me importe. Eu tenho que sair. Eu tenho que sair. Eu tenho que sair aqui. Só tenho que sair. Só tenho você. Eu não me importe. Eu tenho que sair. Eu tenho que sair. Para a gente estar aqui. Eu não me importe. Eu não me importe. Eu dano. Eu não te importe. Para que eu odeia. Eu também me importe. Eu também mais raras. Eu o tempo demais de nós. Olha tudo. 2,5 2,5 Ninguém controla Hoje eu venho virar Santa Luz A lua para o Senhor Deus me abençoe Hoje eu venho virar Nós estamos A lua para o Senhor A lua para o Senhor Ele encontra Hoje eu venho virar Hoje eu venho virar Hoje eu venho virar Amém. Amém. Amém.